Todos os ingredientes já estão aqui. Não é sobre receitas refinadas. Vou fazer uma charlotte de anduia. Ou combinações ideais. Ou com abacaxi. É um casamento perfeito, né? Tudo combina. É sobre causar sensações. Ela derrete na boca. Encantamento. Obra-prima. Sábado, 15 para as 10 da noite. Também quer experimentar? Quer, não quer? Então vem para o Bake Off Brasil Cereja.